Pergunta incômoda. Apresentador pergunta para Rogério Pasquarelli se em algum momento ele sentiu atração por Carol Sevilla. Veja a resposta dele agora, depois da vinheta. Roda! Saudações megafãs, para quem não me conhece, eu sou Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se para não perder as novidades. Mais uma pergunta incômoda. Apresentador fez uma pergunta para Rogério, que foi o seguinte. Ele perguntou se Rogério Pasquarelli, em algum momento da vida dele, que estava lá junto com Carol Sevilla, ele sentiu atração por Carol. Bom, vocês vão ver agora o apresentador perguntando isso para Rogério. Bom, a entrevista não está completa porque ainda não foi divulgada. Porém, eu já ouvi falar que Rogério Pasquarelli respondeu o seguinte. que ele nunca sentiu atração por Carol Sevilla, que foi simplesmente de trabalho, ficou junto só de forma profissional e não sentiu atração por Carol Sevilla. Bom, isso é mentira, né? Vou logo dizer, porque tem as provas aí, né? Que o Carol foi real. E sim, Rogério sentiu atração por Carol Sevilla, porque se ele não sentiu nada por Carol Sevilla, então Rogério não é homem, não é nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Resumo do vídeo, né? Essa entrevista ainda vai sair, completa, e quando sair eu vou postar aqui no canal, ok? E vamos ver aí a resposta verdadeira de Rogério Pasquarelli. Certamente, como eu já falei, ele vai negar tudo, né? Eu sou inocente, eu nunca fiz nada por Carol. Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Valeu!